Música Fala meus amigos, beleza? Mais um vídeo para o canal TV Alain Maranhão Pessoal, hoje é 21 de setembro de 2024, hoje é sábado Nós estamos aqui no Parque de Inversão, o PT da cidade de Chapadinha Chapadinha está em festa, na verdade, né pessoal? E o Parque de Inversão hoje está a todo vapor, né? Muita gente, vocês podem ver, muitas pessoas estão se divertindo hoje Eu trouxe aqui as crianças para divertir, né? Eles devem dar uma volta E como vocês são sabedores, o Parque fica no período dos festejos de Chapadinha Logo, logo eles estarão indo embora Quero matar a saudade, porque os nossos amigos moram embora, né? Quero matar a saudade, nós estamos aqui hoje Para levar para você um pouco aqui da diversão, aqui do parque E dos festejos de Chapadinha 2024 Pessoal, já já a gente vai fazer um vídeo ali e mostrar para vocês, né pessoal? Vamos pessoal! E aí 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 I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead, baby you'll get Sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead, then will you get bored of killing me? And when you get bored of killing me? And when you get bored of killing me? And when you get bored of killing me? Di profesional Olha só pessoal, como vocês podem ver, tem muita gente, né, hoje, eu falei, acabei de falar, hoje é sábado 21 de setembro de 2024, muitas pessoas aí na fila, né, para poder se divertir, os pais trazendo suas crianças, né, para brincar, então, quero deixar o resultado para vocês, aqui é o parque de diversão aqui na Praça do Povo 2024, né, estarei mostrando para vocês, tanto imagem aérea, como imagem aqui terrestre, tá certo, meus amigos, e acompanha o Rio, tá a família toda aqui, tá a Etileusa, tá o Jadson, tá a minha esposa Josi, tá a Jailane, tá a Josilane, tá a Tássia, né, são minha sobrinha, esposa, tá meus filhos, cunhado, estão tudo hoje aqui trazendo as crianças para divertir, e nos acompanha, meus amigos, vai ser legal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau!